Bom, agora para finalizar, as equipes do Pacífico, Estados Unidos e o Japão, começando pelo Sherman, já que está em ordem, né? Bom, o Sherman já disse que é um veículo um pouco não muito útil, né? Tem duas opções, ou pegar lagarta reforçada, ou pegar zoom de mira. Esse zoom de mira mais atrapalha do que ajuda, sem querer gastar. Mas o que acontece é que, você não pegando zoom de mira, vai ser obrigado a pegar o reparo de campo, e como a gente não quer isso, a gente vai ter que ser obrigado a pegar o zoom de mira. Melhoria de motor, o camo de 76. Esse projeto de fumaça AE, dá o mesmo dano da munição normal, ele só, sei lá, ele só, tipo, deixa o queimando, mas não tem muita diferença não. Eu usei ele bastante também, quanto o canhão de 105, ele dá bastante dano, só que ele tem pouca bala e longo reload, não vale muito a pena. E full direita, não tem jeito, full direita, não, full direita não. Vamos lá. Toda direita, e o último, no meio, munição aumentada. Vamos aumentar a munição da hit e a munição do canhão principal, tu vai ter mais bala de hit. Esse aqui fala, ó, esse aqui fala que é a carga de munição da arma principal, mas isso aqui é mentira, ele aumenta a munição dos dois, ele aumenta a munição da hit e do arma de tank. Eu acho que ele vai ficar com 12 tiros, se eu não me engano, com essa munição melhorada. Então esse aqui, ó, já não vai ser pra matar outros tank, pra matar a infanteria, todos os greyhounds. Bom, agora passando pro LVT. LVT começando, aqui ó, perfeito, mira de avestamento, nem pensa, já coloca. Lagarta reforçada, não vale tanto a pena quanto o mira de avestamento. Lançador de fumaça, aqui é ótimo, lançador incendiário nem presta. Isso aqui é aquela parada que vai sair, continuar saindo fumaça durante 6 segundos. Entre canhão de 75 e outro canhão curto de 75, tu usa munição perfurante, porque tipo, os dois canhões, esse canhão de 75 longo, ele tem menos splash que o canhão, menos splash que o canhãozinho pequeno, e ele demora mais pra atirar, e tem menos bala. Esse aqui tem mais splash, só que ele cai muito e tem menos bala. Então, vamos usar o meio termo entre eles, e além de que tu ganha munição perfurante, não precisa gastar munição, a munição principal pra derrubar outros tanques. Aqui eu falo, pô, munição .50, esse aqui, cara, esse aqui já foi bom, hoje em dia não presta, além de que tu vai perder tudo. Hoje em dia isso aqui, foi muito nerfado, eu também não jogava quando eu era OP, quando eu jogava, quando eu comecei a jogar, isso aqui já era, já lembra mesmo, é 7, 8 tiros pra matar uma infanteria. Escolha os 1 de mira melhorado, isso aqui eu também, atrapalha mais do que ajuda esses 1 de mira, mas é obrigado a eu pegar, né? Transversão melhorada, e uma capacidade de munição melhorada. Isso aqui é o padrão do LVT, não tem jeito. Ou você pode, tipo, você pode não pegar esse zoom, e pegar um lançador montado no casco, tipo, isso aqui não vai ajudar de nada, mas... Pra você não pegar esse zoom, você pode simplesmente pegar a melhora do motor, lança chamas montado no casco, e essa gambiarra, que também é bem boa. Só que tu vai perder a capacidade de munição aumentada. Eu, praticamente, uso assim, porque o zoom me atrapalha muito, muito, muito. Bom, agora pra terminar o M8 Greyhound, tanque leve da... tanque leve americano. Eu não vou nem falar nada, mina de avistamento. Posicionar a mina T vai ficar no lugar da fumaça, não compensa. Então o único que resta é anel de torre reforçada. Aqui, como eu disse, 0.50 não presta, e o de artilharia também não compensa pelo, tipo, o tanque, o canhãozinho dele principal fazer a mesma coisa e faz melhor. É carga melhorada. Além de que, se você pegar esse, você não consegue pegar a munição perfurante. Além de que, pô, lançou a munição perfurante, como eu disse, ajuda pra você matar outros tanques sem ter que gastar da munição principal. Então tu pega a munição perfurante. Pacote de radar, não, tu não vai pegar anti-share, então tu usa transversal. E por final, capacidade de munição aumentada, pra matar mais infanteria antes de ter que ramuniciar. E agora pra finalizar, a equipe japonesa, começando pelo Type 97, né? Bom, Type 97 aqui já de cara, né? Mira de avistamento excelente. Um tanque médio com mira de avistamento, isso aqui é excelente. Reparo de campo, a gente não quer isso. Coloca um canhão T-37 montado no casco. É meme, mas... É, melhor do que um reparo de campo. Aqui, munição perfurante. Tu tem muita bala com munição perfurante. O canhão principal já tem 30 tiros. E a munição perfurante, se não me engano, tem 10. Tô pegando isso aqui, tu vai ficar com 40 tiros. Entre lagarta reforçada e lançador de fumaça, tu usa lançador de fumaça, que é bem mais útil. Isso aqui salva muito a sua vida. Anel de torre reforçada, tu vai escolher anel de torre, porque no final tu vai ter que pegar o capacidade de munição aumentado, né? Essa capacidade de munição faz com que tu tenha 40 tiros da arma principal e 15 tiros de munição perfurante. Eu acho ele o melhor tanque no quesito de especializações. Ele tem as melhores especializações possíveis, cara. Você pega meira de avistamento, munição perfurante e acabatagem de munição aumentado. Isso aqui é excelente. Ainda é lançador de fumaça. Cara, não tem o que reclamar. Isso aqui é excelente. E tu não perde o reparo rápido. Muito bom. Você deve imaginar. Pô, beleza. E o canhão longo. O canhão de... Como é que é? Esse canhão de 75. Cara, esse canhão de 75, ele tem pouca bala. Ele não tem splash nenhum. Além de que... Tipo, ele só serve para matar outros blindados. Ele vai dar um dano consistente aos outros blindados. Cerca de 30 até 60 nos outros blindados. Vai, mas só isso. Para matar a infanteria é pouco. Não serve. Ele tem pouca bala e sem splash. O canhão principal tem muito mais splash. Além de que a perfurante dá quase o mesmo dano. Se você acertar pontos críticos. Se não acertar também... O reload, você dando tiro mais rápido. Vai dar quase o mesmo dano no final de contas. Não compensa. Agora, para finalizar o cami. O... O... O veículo anfíbio da equipe japonesa, né? A real é que aqui você pode escolher tanto o zoom de mira quanto o melhoreiro de motor. Anel de torre ou lagarta reforçada. Eu vou escolher anel de torreta e lagarta reforçada. Porque o zoom de mira mais me atrapalha do que me ajuda. Como eu disse. O zoom dele é muito forte. Como não vale a pena, às vezes. Para no meio você pegar munição perfurante. É como eu disse no LVT. Esse aqui não tem splash. Esse aqui tem splash até demais. Mas tem muito drop. E o reload é muito lento. Munição perfurante e mira de avistamento. 0.50 não... 0.50 não tem orfada. E lançador com axial de lançar chamas nem preste. Esquece. Lançador de fumaça. Muito útil para te ajudar as aí de... Sessão de banho críticas. E no final, munição aumentada. Para matar mais infantaria antes de... Ter que remuniciar. Mas esse tanque aqui, cara. Só em questão de leeway. Só usei ele em willyway. E nem isso também. Porque, pô. Ele só serve... Tipo, o único benefício dele é que ele... Ele vai no... No mar, né? Só que a questão é... Só isso. A habilidade dele é mais fraca. Ele tem menos bala. Menos tudo. O Type 97 faz tudo melhor. Bom, é isso. Seja que vocês tenham gostado. As todas as especializações que... Eu tenho nos meus veículos. Eu fiz análise geral de tudo. Para tudo que presta e tudo que não presta. Eu nem falei do Archer, mas... Se Archer é... Não. Enfim. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe aí dúvida nos comentários. Que eu respondo sem problema nenhum. Até o próximo vídeo. E... Falou!